Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu vou estar ensinando para vocês como criar a carteira virtual da PeePower, tá? Muitas pessoas estavam me pedindo para trazer esse vídeo, porque a maioria dos sites que eu trago aqui no canal, né? Eles são pagos em dólar e em euro. E muitas pessoas não têm a carteira para estar recebendo seus pagamentos, tá bom? Então eu resolvi trazer esse vídeo para poder ensinar vocês a se cadastrar pela conta da PeePower, né? E estar verificando a sua conta também, tá bom? Mas antes de eu começar a te explicar como que funciona e como que é o cadastro da PeePower, se você ainda não me conhece e caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, nesse canal eu trago dicas de sites e aplicativos para você estar ganhando uma renda extra na internet. Então se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades, tá bom? Então vamos lá que eu vou ensinar vocês agora como fazer o cadastro, estar na PeePower para vocês estarem recebendo seus pagamentos em dólar e em euro. Aqui embaixo na descrição vai ter o link para você clicar e entrar diretamente aqui no site da PeePower, tá? Se você não tem conta da PeePower, você vai clicar em aqui, criar conta. Se você já tem conta da PeePower, não precisa fazer esse processo. Se você já tem conta da PeePower, você só precisa analisar para ver se a sua conta da PeePower já está verificada ou não. Mas mais para frente, no decorrer da aula, eu falo sobre isso e você vai entender o que eu estou falando, tá? Então se você não tem cadastro na PeePower, você vai clicar aqui, criar conta. Aqui em criar conta, tem duas opções, para mim ou para meu negócio. Você vai clicar sempre em para mim, tá bom? Para mim. Clicou em para mim, clica em avançar. Aqui, ó, pede um número de telefone. Você precisa colocar o número de telefone válido. Por quê? Porque vai chegar uma mensagem para você. Então você vai colocar o DDD e o número de telefone, tá? Sempre assim, ó, o DDD, tá? Aqui você deixa esse mais 55, coloca o DDD e o número de telefone e você vai clicar em avançar. Quando você clicar em avançar, vai chegar um código no seu telefone, aí você confirma. Vamos clicar aqui em avançar, está tudo direitinho aqui o número, confirma se está certinho. Vou clicar em avançar. Aí pediu o código, tá? Que chegou no seu telefone. Aí você vai digitar esse código. Prontinho, digitei o código. E logo em seguida, aparece para você colocar as suas informações. Seu nome, sobrenome, nome da mãe, sobrenome da mãe, data de nascimento, CPF, endereço de e-mail, tá? E criar uma senha. Lembrando que criar a senha aqui é com oito caracter, tá? A senha. E aqui embaixo você vai repetir essa senha. Então vamos lá que eu vou preencher todos esses dados aqui. São dados pessoais, eu não vou mostrar aqui para você. E a gente já vai clicar no avançar, tá bom? Então aqui, pessoal, eu já preenchi todos os meus dados, tá? Aqui está borradinho, né? Para poder esconder aqui as minhas informações pessoais, tá bom? Mas uma coisa muito importante, tá? Na hora de você colocar o endereço de e-mail, você precisa colocar o endereço de e-mail válido também. Anota aí no seu caderninho, coloca PayPal, coloca o e-mail e a senha. Porque quando você for mandar algum dinheiro para você, você não vai digitar os dados da sua conta da PayPal, você vai digitar o e-mail, tá? Então é muito importante você anotar esse e-mail que vai ser o seu e-mail para você estar recebendo os seus pagamentos. Então tem que ser um e-mail que você não recebe tantos e-mails, né? Que seja um e-mail válido, porque você vai estar recebendo todas as informações nesse e-mail, tá bom? Então depois que você preencheu tudo, confere, vê se está tudo certinho. Você vai clicar aqui em avançar. Clicando em avançar, tem mais informações aqui para você preencher. Profissão, rendimento, tá? Aqui profissão. Deixa eu ver aqui o que tem aqui. 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 Uma opção que tenha legal aqui para a gente. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Vou botar isso aqui, ó. Análise de pesquisa, tá? Não tem importância. Rendimento. Você vai colocar aqui o rendimento seu. Vou colocar aqui um exemplo, tá? Você pode colocar aqui ou você pode colocar menos de 2 mil. O que você receber, tá? Vou colocar aqui menos de 2 mil, só para ter uma base. Aqui você vai colocar o seu endereço, tá? O bairro, a cidade, o estado, o CEP. Vai marcar essas duas informações e vai clicar aqui. Concordo e criar conta. Beleza. Criou a conta. Bem-vindo, bem-vindo, a Paypal. Aparece aqui. Quero comprar ou quero receber pagamentos. No caso vocês, vocês querem o quê? Comprar ou receber? Receber pagamentos. Porque vocês vão estar trabalhando para empresas multinacionais e vai estar recebendo pagamentos, tá? Ative sua conta e veja como começar. Então, você vai clicar aqui, ativar conta. E aqui, pronto, a conta já foi criada, tá? Tá bonitinha aqui, criada. Qual o próximo passo agora? Você precisa adicionar os seus dados bancários. Como assim, Débora? Você criou a sua conta da Paypal. Agora, você precisa adicionar aqui um exemplo que você tenha conta na Nubank, no Inter, Caixa Econômica, Itaú. Você precisa adicionar aqui dentro a sua conta bancária para você transferir seus pagamentos. Porque o dinheiro vai sair da conta da Paypal e vai diretamente via Pix para a sua conta bancária. Via Pix ou transferência bancária, tanto faz. Tá bom? Então, como você vai fazer esse processo? Você vai entrar aqui em Carteira. Bem tranquilo, tá? Aqui, adicionar um novo cartão ou conta bancária. Você vai clicar aqui, adicionar um cartão. Aí, aqui, você precisa adicionar um cartão, adicionar uma conta bancária. Você vai clicar aqui, adicionar uma conta bancária. E aqui, você vai colocar qual conta que você tem. Pode ser Caixa Econômica, pode ser Inter, pode ser Nubank. Eu, no meu caso, vou adicionar aqui a Nubank. Então, a gente coloca o nome do banco. Nubank. Aí, aparece já aqui, olha só. Deixa eu botar só Nub que já aparece. Ó, Nub pagamentos. Vamos supor que fosse Caixa Econômica. Eu ia colocar aqui Caixa Econômica, já ia aparecer. Se fosse Inter, ia colocar aqui e ia aparecer. No meu caso, eu quero colocar o Nubank. Então, eu vou colocar aqui NU, Nubank, né? A maioria das pessoas tem o Nubank. Então, o Nubank é esse aqui, ó. Nupagamentos, tá? Nupagamentos IP. Você clica aqui. Automaticamente, já vai aparecer o número. Se eu colocasse aqui Caixa Econômica, ia aparecer o número referente à Caixa Econômica. Se eu colocasse aqui Inter, ia aparecer o número do Inter, tá? Então, coloquei Nupagamentos. Automaticamente, já entrou o número do banco da Nupagamentos, tá? Você escolhe aqui Conta Corrente ou Conta Poupança. No meu caso, da Nupagamentos é Conta Corrente. Aqui, você coloca Agência, o número da conta, tá? O dígito. E, em seguida, você clica Concordar e Adicionar. Vou fazer esse processo e a gente já volta. Prontinho, dados bancários adicionados. Vou clicar aqui agora em Concordar e Adicionar. E vai aparecer a seguinte informação. Isso aqui é muito importante, tá? Como confirmar a sua conta bancária. O que vai acontecer agora, né? Eu coloquei lá o meu banco da Nubank. Então, a PayPal vai depositar na minha conta da Nubank dois depósitos. Um exemplo de 20 centavos, de 30 centavos. Olha só aqui, ó. Enviamos dois depósitos de baixo valor, inferior a 50 centavos, que você receberá em 3 a 5 dias. Eles serão estornados em uma transferência por alguns dias depois, tá? A PayPal vai depositar na sua conta 20 centavos, 30 centavos, dois depósitos, tá bom? Dois depósitos diferentes. Um de 20 centavos, um de 35 centavos, tá? No prazo de 3 a 5 dias, tá bom? Lembrando desse prazo, de 3 a 5 dias. Assim que esses valores caírem na sua conta, você precisa entrar aqui no site da PayPal, tá? E digitar esses dois valores, tá? O primeiro valor que você vai digitar vai ser o valor que você recebeu primeiro. E o segundo valor vai ser o valor que você recebeu logo depois, tá bom? Esse processo aqui é muito importante, porque algumas empresas você só vai conseguir receber delas depois que você fizer essa verificação, tá? Então, isso é muito importante. Você aguarda aí no prazo de 3 a 5 dias, eles vão depositar esse valor na sua conta. Você vai voltar aqui no site da PayPal, vai digitar esses dois valores e vai confirmar. Assim, a sua conta da PayPal vai estar verificada e você já pode transferir dinheiro para essa conta da PayPal e você já vai poder sacar esse dinheiro para a sua conta bancária. Então, pessoal, passou os 3 dias, foi depositado o valor na sua conta, como que você vai fazer para verificar esse valor, tá? Você vai vir aqui na sua tela inicial do site, você vai logar o site, vai vir aqui em confirmar, tá? Eu acabei colocando o banco Inter aqui, porque a minha Nubank já estava em outra conta da PayPal, eu coloquei o banco Inter, tá? Então, você vai clicar aqui em confirmar, tá vendo? Bancos e cartões, você vai clicar em confirmar. Clicando em confirmar, você vai vir aqui, ó, confirmar banco. Aí você vai clicar, tá? Isso você já tem que ter em mãos os dois valores que eles depositaram, tá? Aí, tendo em mãos esses dois valores, você vai colocar, ó, 20 centavos e aqui 35 centavos. Você vai ver qual o valor que eles depositaram lá para você, tá? Colocou os dois valores, você vai clicar aqui em confirmar. Dessa forma, a sua conta da PayPal vai estar verificada e você já vai poder, né, começar a receber seus pagamentos. Então, é isso, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades. Abraço a todos, até o próximo vídeo.